A Câmara dos Deputados vota, neste momento, os destaques da proposta de reforma da Previdência aprovada em segundo turno na madrugada de ontem. A repórter Caroline Aguiar está na Câmara e vai nos atualizar sobre a votação. Boa noite, Carol. Alguma alteração no texto base, Carol? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Não, por enquanto, nenhuma alteração. Já foram votados quatro destaques de um total de oito, ou seja, a gente está aí na metade da votação desses destaques e até agora não foi feita nenhuma mudança. E a expectativa é que a situação se mantenha assim. Não tem nenhum dos destaques para serem votados ainda, que tem potencial de serem aprovados. Então, a gente deve manter o texto que foi aprovado na madrugada, nessa madrugada de hoje. Ou seja, não deve haver nenhuma mudança. A expectativa é que a votação siga tranquila. Inclusive, o destaque que era mais temido já foi derrubado. Ele tratava da pensão por morte. Ele queria, na verdade, retirar do texto a possibilidade da pensão por morte ser menor que um salário mínimo caso o beneficiário tenha algum outro tipo de renda. Os deputados não conseguiram tirar esse trecho do texto, então fica mantida essa possibilidade. O beneficiário da pensão por morte que tiver outra renda, por exemplo, um Bolsa Família ou um salário, vai ter a pensão por morte menor que um salário mínimo. Esse era o destaque mais temido. Então, por isso, agora a gente tem uma sensação também um pouco de alívio aqui na Câmara e uma ideia de que agora é só seguir e terminar essa votação com tranquilidade. A gente fez um resuminho de como foi a votação de ontem para hoje e também quais são os principais pontos da reforma da Previdência na reportagem. Já passava de meia-noite quando o texto principal da reforma da Previdência foi aprovado em segundo turno pelo plenário da Câmara dos Deputados. 370 votos sim, 124 votos não, uma abstenção. A proposta foi aprovada. O placar mostrou nove votos a menos do que no primeiro turno, quando foram 379 deputados favoráveis. O número de parlamentares no plenário também era menor. 36 deputados contrariaram a orientação do partido. No primeiro turno, já tinham sido 34. O índice de infidelidade foi maior no PSB. Dez dos 30 deputados votaram a favor da reforma, quando a orientação do partido era contrária. Em seguida, veio o PDT, com oito deputados traidores, e o PROS, com três infiéis. Um voto que chamou a atenção foi o do deputado Alexandre Frota, do PSL de São Paulo. Ele foi o coordenador da bancada na Comissão Especial da Reforma da Previdência e um dos principais articuladores, ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Horas antes da votação, ele trabalhava no mapa de votos para garantir que o texto fosse aprovado, mas ele mesmo se absteve de votar. O posicionamento teria sido um recado para o governo, que vem punindo o deputado por criticar o presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho problema nenhum com o PSL, meu problema não é com o PSL, meu problema são questões que eu tenho, que eu não concordo, eu não posso concordar com tudo que o governo coloca, manda para cá, enfim. Eu tenho meu ponto de vista, acredito nas minhas verdades. O texto aprovado prevê que os homens poderão se aposentar a partir dos 65 anos, e as mulheres a partir dos 55. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para elas e 20 para eles. Na fase de transição, os homens poderão contribuir por apenas 15 anos. Foram feitas regras especiais de aposentadoria para os trabalhadores rurais, professores, policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários. Os demais trabalhadores, que já estão no mercado, terão quatro possibilidades de regras de transição, que durará 14 anos. Um texto razoável e com impacto ainda bastante robusto, na casa de quase um trilhão de reais. Vai resolver o problema definitivamente? Não, mas resolve mais do que outros textos já aprovados em outros momentos da nossa história. Um desastre o que está sendo aprovado aqui. Infelizmente, boa parte da população brasileira vai sentir as consequências disso quando tentar se aposentar e não conseguir. A economia prevista com a reforma da Previdência é de 933 bilhões de reais em 10 anos. Depois que a votação for encerrada na Câmara, a reforma da Previdência seguirá para o Senado. Lá ela passará primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator será o senador Tasso Gereissati, do PSDB. Depois, a proposta seguirá para o plenário e também precisa ser aprovada em dois turnos.